No caso, você estava falando dessas manifestações que acontecem no meio da natureza. O que impede de eles se manifestarem na cidade, numa grande cidade? Ou o que aconteceria se eles se manifestassem numa grande cidade, por exemplo, igual São Paulo, que obviamente todo mundo sabe que é uma energia extremamente densa e pesada? Então, primeiro, o que impede de se manifestar e o que aconteceria se eles quisessem se manifestar? Olha, o que impede é a vontade deles de fazê-lo, porque se eles quiserem se manifestar para alguém dentro de casa, eles vão aparecer dentro de casa. Eu me lembro uma vez que eu estava dormindo e acordei como se ele estivesse falando ali e outras pessoas me mandaram mensagem, que ele também tinha passado a mesma experiência naquele momento, eram seis e meia da manhã, e depois a gente recebeu uma mensagem de um de nós ali falando olha, o Bilu esteve aqui e falou com a gente que passou na casa de fulano, 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 beltrano, naquele mesmo horário. Todo mundo, então, viu que ele passou na casa das pessoas fisicamente. Então, sim, ele pode passar na casa de quem ele quiser. A questão é, o que aconteceria com o mundo? O que segura as pessoas? Acho que estamos todos de acordo que o que mantém a nossa sociedade estável não é o nível consciencial e de nobreza da população das pessoas. É porque existem leis, existem governos, existem religiões que, de uma certa maneira, conduzem as pessoas. Se, de repente, aparece algo que mostra para a humanidade inteira que a história toda da humanidade é uma mentira, que muito do que é falado nas religiões são coisas mentirosas, não que não tenha existido, não estou falando nada disso, mas estou dizendo que a interpretação que fizeram, como colocaram os textos e como conduziram as informações por interesses próprios, mostra que é uma grande mentira. Então, se, de repente, as referências, as pessoas perdem a credibilidade nos seus governos, nas suas religiões, nas mídias, por exemplo, se, de repente, tudo vai por água abaixo porque eles se vêem e perdem completamente as referências. Gente, vira o caos total. O caos total. Então, o momento de revelação tem que ser muito cuidadoso nesse nível consciencial. Tanto é que quem tem aqueles, tem uns amigos mais próximos do Chico Xavier, que é uma pessoa que eu, particularmente, admiro profundamente o exemplo de vida dele, eu acho, assim, sensacional, que falam que esse lado ufológico todo, ele tinha essas informações todas, ele falava da nave de Belém, que não era a estrela de Belém, que nós temos essa mesma informação. Então, tem muitas informações que os amigos dele falam que ele soltava para eles, que fazem parte das nossas pesquisas, falam, olha, gente, ele já sabia disso naquela época. E por que ele não revelava? Porque ele falava que o caminho dele, naquela época, era passar as informações do amor, as informações de Cristo, as informações do Espiritismo, ele não entrar em outras áreas ali que poderiam mexer ali com o consciencial das pessoas. Então, assim, eles aparecerem numa cidade hoje, mudarem a realidade de tudo, ao invés de ser algo benéfico, eles têm muito cuidado com o desenvolvimento humano. poderia criar um caos, né, e uma tentativa, depois de controle da parte de governos, religiões, de colocar o pessoal na ordem de novo, poderia ser muito, muito confuso, né, muito prejudicial para a própria humanidade. Então, existe todo um cuidado para essa informação. A humanidade tem que ir integrando isso aos poucos, o nível consciencial, essa parte de equilíbrio, para que não seja um desequilíbrio entrar em contato com essa informação. Até porque muitos de nós, gente, você está ali no mato, muitas vezes, e de repente entra um ser na sua frente e fala, olha, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Quantos de nós, eu posso falar por mim mesmo, depois de uma conversação, não saiu bem perturbado com o tipo de informação que teve? Mesmo eles falando assim, vai lá e pesquisa, por exemplo, sobre os sumérios, pesquisa isso, isso e isso, vai lá e pesquisa essa parte aqui da vida de Jesus, busca as informações dos livros egípcios, assim, e na hora que você vai procurar, você fica muito perturbado. Quem de nós, entrando em contato com a visão mais espiritual das coisas, vendo que muitas coisas não eram verdade, não entrou num conflito violento, né, então isso tem que ser conduzido com muita sabedoria, e eu confio na sabedoria deles, porque até hoje a condução deles, para mim, eu nunca vi uma prova de que foi falha. Inclusive, eles falaram muito bem do Chico Xavier, né, sempre falam bem desses expoentes, né, que trouxeram muitas informações e ajuda para a humanidade na busca da evolução. E a pergunta que você fez, podem aparecer em outro lado, eu tive essa experiência junto ao Urandir e alguns associados, nós estávamos em Brasília, na rodovia, indo para São Paulo, e surgiu uma luz no meio da estrada. O Urandir parou o carro no acostamento, pediu para a gente descer, nós fomos entrando numa área que era, possivelmente, um terreno de alguém, né, uma fazenda, e de repente nós encontramos ali a presença de um dos nossos parceiros, que queria conversar com o Urandir. e ele permitiu que nós assistíssemos o contato no meio de uma rodovia, caminhão passando, uma loucura. Isso, assim, no início da tarde, estava escurecendo, e nós presenciamos um contato numa situação inusitada, totalmente fora de contexto, né, foi muito legal essa experiência. Não, e nesse detalhe, um adendo nessa história, que tem uma parte que eu achei mais fantástica nessa história, é que foi passando um motoqueiro que viu o Urandir em pé na beirada ali da rodovia, o Bilu Idbel conversando com ele, viu que ele não era humano, que tinha alguma coisa estranha, foi passando, olhando ali, bem devagarzinho, e assustado olhando aquilo ali, e foi embora. E quando ele passou, o Idbel ainda falou assim, esse rapaz iria sofrer um acidente e perder a vida dele. A gente está fazendo isso aqui porque ele acabou de ver, isso alterou a energia dele, e ele vai, isso não vai mais acontecer com ele. E aí falou depois que poderia ser falado com ele depois, mas ninguém sabe mais quem queira. Aí descobriram depois que ele trabalhava, próximo ali de onde estava todo mundo hospedado, e ele veio a conhecer o grupo, e foi passada essa informação para ele. Então é uma história bem interessante, assim. Incrível. Maravilhoso. Maravilhoso.